Nemacumba Nemacumba Põe um galho de arruda na sambona Um dentinho de alho de zapumba Não existe peito sul nem macumba Quando a gente sabe se cuidar Uma vela aqui outra do lar Uma dose de pinga para o santo E assim se prova por desencanto E o catimbal vai praquele lugar Nemacumba Parece zapumba Nemacumba 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 Parece zapumba Nemacumba 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 Põe um galho de arruda na sambona Um dentinho de alho Nemacumba Não existe peito sul nem macumba Quando a gente sabe se cuidar Uma vela aqui outra do lar Uma dose de pinga para o santo E assim se prova por desencanto E o catimbal vai praquele lugar Põe um galho de arruda na sambona Um dentinho de alho de zapumba Não existe peito sul nem macumba Quando a gente sabe se cuidar Uma vela aqui outra do lar Uma dose de pinga para o santo E assim se prova por desencanto E o catimbal vai praquele lugar Tempo E que tos Sai Com A U E aí